Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. Boas pessoal, sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui para o segundo episódio da nossa série Pokémon Sword. É verdade, mais um episódio desta nossa nova série multiplayer onde participam o João, o Tecid, a Laura, a Amanda, o Wes, o Loki e acho que só, se não me engano. Se calhar estou a me esquecer de alguém. Digam-me nos comentários se estou a me esquecer de alguém. Bom, pessoal, é o seguinte, vocês passaram-me as coordenadas de onde ficam os 3, os 3 não, os 5 treinadores para ganharmos insígnias. Eu vou ver aqui as coordenadas, que eu até tirei print do coisinho, das coordenadas que vocês me mandaram. Ok, temos então aqui as nossas coordenadas, coordenateds. Vou pô-las aqui assim do lado e vamos continuar aqui o nosso vídeo para podermos ir até lá. Bom, pessoal, já tenho então aqui as coordenadas para nós irmos atrás do ginásio, né? Irmos atrás do lugar onde nós vamos batalhar contra as insígnias e etc. E vamos ter as nossas insígniasinhas e não sei o que. Deixa-me tirar este cara, vamos lá agora? Está aqui, ei caraca, está a largar tudo. Deslaga, deslaga, não quero é que esteja deslagado. Assim, assim e assim. E assim, e assim, e assim, e assim, e assim. Pronto, já temos aqui algum carvão, já não está mal. Bom, pessoal, nós tínhamos ficado aqui neste centro Pokémon que é do Wes, ok? E não tínhamos muito nível nos nossos Pokémon, mas o objetivo é treinarmos. Então vamos lá batalhar já aqui contra alguns deles para ver se conseguimos subir de nível. Porque o objetivo é subirmos de nível. Se o Tartuix deixar alguma vida ao Nidoran para depois o Shinx batalhar contra o Nidoran e conseguir subir o nível, está fixe, não tem problema. Já nos vamos estar a ajudar um bocadinho. Pessoal, deixem o vosso like desde já se vocês estão a curtir esta série e querem que ela continue. Já sabem como é que ela funciona? Nós estamos dentro de uma cúpula onde nós não podemos sair. Mesmo que o céu esteja aberto, nós não podemos andar a voar e sair da cúpula, ok? Nós temos que fazer tudo dentro da cúpula e temos de conseguir batalhar contra os 5 treinadores e ganhar as insígnias de cada um deles. E os 5 treinadores estão exatamente no mesmo local. Então nós temos, já temos aqui as coordenadas graças a vocês. Muito obrigado a todos vocês que comentaram no último vídeo e que me ajudaram a encontrar as coordenadas. Temos que conseguir essas 5 insígnias para poder entrar no torneio final. E o torneio final basicamente vai ser contra os outros participantes da série, onde nós vamos batalhar e ver quem é o melhor treinador. Pokémon! E nós já temos aqui o Tortera, que é o Terra Torta, e o Shinx, que é o nosso amigo Luxray, ok? Vamos lá, tackle. Acho que vamos matar o Nidoran. Se o Shinx aguentar, vamos matar o Nidoran e pelo menos um nível devemos subir, digo eu. Deixa eu ver. Mano, aguenta, né? Não subimos um nível, mas foi muito, muito perto. Bom, tudo bem, não tem problema. O nosso Shinx, se o nosso Shinx subir de nível, vai poder ajudar o Tertwig a subir de nível. Se o nosso Tertwig subir de nível, vai poder ajudar o Shinx a subir de nível. Então, estamos bem. Temos aqui uma entre-ajuda, ok? Não podemos batalhar contra Ikans que sejam level 10. Mano, Ikans level 10 persegue-me, mano, nesta série. Ikans level 10 persegue-me nesta série. Não é possível. Bom, Nidoran level 7 é provável de eu conseguir vencê-lo sozinho com o Tertwig. Quer dizer, com Poison não, não é? Com Poison não é possível. Se calhar até vai ser, vamos ver. Se eu tiver a sorte de que o Nidoran não me ataque e levar só o dano de Poison, é possível de eu conseguir vencê-lo? Conseguimos! Não subimos de nível, mas tivemos perto. Tivemos perto. É o que interessa. Olha, level 8. Level 8. Não vamos vencer aqui com o Tertwig, obviamente, mas já vai tirar alguma vida que nos vai ajudar depois a subir o nível do nosso Shinx. Ok? Vamos lá. Tira aqui a vida. Ai, Tertwig. Please, não percas vida com o Poison. Está a perder vida com o Poison. Olha que se calhar o Tertwig é capaz de matar este Shinx. Se o Shinx não nos atacar... Olha, mais um ataque e está feito. Au! Pronto. Conseguimos vencer o Shinx e subimos para nível 9. Boa, take. E vamos embora. Mano, lá veio a Ikans level 10. Eu não consigo entender, mano. Eu juro que eu não consigo entender de onde é que vem esta porcaria desta Ikans level 10 que não para de nos batalhar, mano. Não para de nos batalhar. Ela persegue-nos, pessoal. A Ikans level 10 persegue-nos. Nossa Senhora. Pessoal, eu estou a treinar aqui perto porque além de termos... Pessoal, temos uma minadora aqui. Podemos ter outro Pokémon inicial, pessoal. O nosso Tertwig ainda não é Shiny, mas vai ser, ok, pessoal? Foi mesmo um bug. Era suposto eu ter o nosso Tertwig Shiny. Então, pronto. Acontece. Aliás, eu posso fazer isso aqui em vídeo com vocês. Então, eu vou fazer isso. Porque toda a gente teve o seu inicial Shiny menos eu. Então, eu vou pôr o Shiny pelo facto de que toda a gente pode ter Shiny no início. O inicial era Shiny e o meu não saiu Shiny e eu não sei porquê. Tem ataque de fogo. Isso é útil, mano. Isso é muito útil. Mano, lá vem aí. Já está do meu lado. Já está ali, paradinha. Estou preparada aqui para te tocar. Vamos, Tekko. Shinx aguenta, pelo amor de Deus. Boa, boa, boa. Pokéball. Pokéball no Tepig. Vamos capturar o Tepig e vamos ter o Ambor futuramente. Eu imaginava que estava capturado. O Rudou três vezes a Pokébola, mano. Vai. Mano, não quero gastar mais do que esta. Por favor. Não, não entra. Tepig, eu não te posso bater mais senão vais morrer. Mano, eu não queria gastar mais Pokébolas. Por favor. Yeah, capturamos o Tepig. E subimos para nível 8. Lá vem a Icans outra vez. Lá vem a Icans outra vez. Lá vem a nossa Icans outra vez. Mano, eu acho que o Shinx é capaz de... Shinx, tu consegues, Shinx. Eu acredito em ti. Eu acredito no teu potencial, Shinx. Vamos derrotar finalmente a Icans level 10. Nós conseguimos, Shinx. Eu acredito no teu potencial e no teu poder e na tua sabedoria. E no teu... Na tua cor azul. Sei lá. Yeah! Vençamos a Icans level 10 finalmente. E estamos a nível 9. Com o nosso Shinxão. Já não nos vai chatear nunca mais esse Icans. Aliás, espera. Não, estamos poison. Espera aí. Nós temos que utilizar o Turtwig. Temos que subir o nível do Turtwig. Temos Turtwig, Shinx e Tepig já, pessoal. Estamos a formar uma equipa ligeiramente boa. Vamos lá, pessoal. Eu acho que matando este... Ou subimos de nível ou chegamos muito perto de subir de nível. Vai. O Turtwig já está a ter um desempenho bastante bom. Contra pokémons level 5 ou level 6. Então está tranquilo. Pronto. Take all. Perfeito. Lindo. Maravilhoso. Maravilheison. Maravilheison. Olha. Level 3. Level 3. Não nos vai subir para level 10 de certeza. Mas vamos chegar perto. Vamos chegar perto. Exatamente. Take all. Enquanto isso estamos a ganhar muita comida. Que é uma coisa útil. Oh, Shinx. Oh, Shinxão. Não sei se sabes, mas convém. Né? Convém. Vamos lá. Estou a ouvir alguém a louvar dano. À toa. Level 10. Turtwig level 10. Perfeito, pessoal. Mais 6 níveis e evoluímos o nosso Turtwig. Vamos lá. Shinx level 8. Este também dá para derrotar aqui. Vamos lá, Turtwig. Eu tenho que subir o nível dos meus pokémons. Vocês sabem que no início é muito complicado. Nós não temos Rare Candies. Não temos essas ajudas. Assim todas. Não temos Lucky Blocks. Não temos nada disso. Então, convém eu batalhar desta forma. Mano, oh, Turtwig. Tinhas que ficar paralisated. Paralisated. Tinhas que ficar paralisated. Vamos absorver. Isso. Lindo menino, pá. Lindo menino, pá. Lindo menino, pá. Será que ainda aguento? Aguento, sim. Aguento. Convinha que atacasses. Turtwig. Ah, é. Boa, Turtwig. Turtwig. Pessoal, eu estou me a divertir imenso. Eu sempre gosto muito de começar uma série nova de Pixelmon. Vocês sabem. Mano, eu sou viciado em pokémon. Não tenho hipótese. Não tenho hipótese. Muitos se queixaram do nome da série ser Pokémon Sword, que não tinha nada a ver com o Pokémon Sword. Até porque não tem os pokémons do Pokémon Sword no Pixelmon ainda. Eu compreendo, pessoal, mas o objetivo de se chamar Pokémon Sword era, mais do que tudo, para chamar também a atenção. É o novo jogo do Pokémon que saiu. E é normal que nós queiramos utilizar os nomes do novo Pokémon que saiu para uma série. Infelizmente, no Pixelmon nós ainda não temos nem lendários, nem os pokémons iniciais, nem nenhum tipo de pokémon que seja da oitava geração. É a oitava geração? É a oitava geração. Acho que é a oitava geração. É a oitava geração de pokémons. Do Sword and Shield. Não tem nenhum pokémon do Sword and Shield, ok? Então, pronto. Mas espero que algum dia tenha, porque o objetivo é virmos a ter uma outra série que talvez tenha o nome chamado Pixelmon Sword and Shield e tenha os pokémons do Sword and Shield. Ok? Eu já tenho essa ideia em mente e eu quero muito fazê-la. Então, eu espero que os criadores do Pixelmon, se houver algum criador do Pixelmon que veja aqui esta série e esteja a ver os meus vídeos, por favor, sejam rápidos a criar aí os pokémons do Sword and Shield. Que eu tenho quase a certeza que o pessoal já, mano, já estão quase a fazer, pelo menos metade deles já estão a ser feitos. Ou sei lá, uns 10 ou 20 pokémons do... Bem, não interessa, é level 11. É o que interessa. Drop all, lá vem a Ikans level 10 outra vez. Eu não consigo entender essa Ikans, por... Não consigo entender essa Ikans, mano. É uma cena de outro mundo, mano. A Ikans volta a renascer das cinzas, level 10. É que vocês não... Até agora, todas as Ikans que eu vi, são todas level 10. Sem exceção. Não há Ikans de outro nível. 10. Ponto. Todas são level 10. Então, parece que é sempre a mesma, mano. Só que eu já a derrotei. Como é que ela está aqui outra vez? Será que ela segurou? Meu Deus do céu, mano. Não é possível, olha. Está ali outra Ikans. Já segurou outra vez. Level... Ah, não. Isto é um Nidoran. Zebstrika! Blitzel. Aliás, Blitzel. Eu quero capturar o Blitzel. Espera aí. Fica aí, Blitzel. Eu quero te capturar porque eu quero ter um Zebstrika. Olha, está aqui outro. Mesmo aqui à minha frente. Perfeito. Espero que seja level... Decente. Para capturarmos aí um Blitzel. Que seja útil. Olha, tem dois Blitzels aqui. Este é level 16. É já este, mano. É já este. Tem um Tauros aqui. Um Tauros! Tertwig! Vai. Tira a vida. Vai. Vai. Absorve. 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 É capaz de... Ok. É mais ou menos. Mais para nós. Ajuda. Temos ali o Tauros, mano. Eu quero muito ter um Tauros também. O Tauros é muito louco. Podíamos tentar capturá-lo. Au! Se a senhora me dê a mão, filho do meu coração. Vai. Nossa. Mano, é impressionante. Vai. Mais um ataquezinho. Mais um ataquezinho. Aguenta, Tortuíguis. Não aguentou, Tortuíguis. Vai. Shinx. Aguenta, Shinx. Au! Opa! Tudo bem. Pokébola no Blitzel para termos um Zepstrika. Vai. 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 Plim! Capturamos um Blitzel level 16. E subimos o Shinx para level 10. Mano, estamos a ir muito bem. Estamos a evoluir muito, muito bem. Muito, muito bem. Aliás, deixem-me já ver aqui que ataques é que nós temos. Shockwave. Boa. Quick Attack e Shockwave. Brutal. Aqui temos Amber e temos o Tecl. Ok. O Tepic ainda nem sequer foi usado, pessoal. Mas já estamos aqui. Tortuíguis level 11. Shinx level 10. Tepic level 11. Blitzel level 16. E vamos ver o Tauros. Vamos ver o Taurosinho. Taurosinho, pessoal. Tauros sempre me lembra aquele monte de Tauros, na verdade, que o Ash capturou ao mesmo tempo. Tipo, capturou todos os Tauros, mano. Sozinho. Todos level 15. Três Tauros level 15, mano. Vai já neste. Não, eu gostava de ter um Tauros. Apesar de ele não ter evolução, eu acho que é um Pokémon que era muito fixe se tivesse evolução. É um Pokémon bastante tanque e pode ser útil numa batalha. Pelo menos por enquanto, no início. Pode ser bastante útil. Ou se calhar não, mano. Não sei. Nossa senhora, mas eu estou a levar a porrada que até dizer chega, mano. Shackwave? Será que tira vida? Ok, já está melhor. Já está mais melhor bom. Mas o Blitzel não vai aguentar contra o Tauros. Mesmo assim. Nossa senhora. Shinx, fica com a experiência. Vai. Não quero capturar o Tauros. Desistir do Tauros. Aguenta, Shinx! Não, não vai aguentar. Ainda precisava de dois ataques. Não tem hipótese. Mano, quatro Pokémons tendo um a level 16. E não aguentou. Uau. Uau. Bom, pessoal. Já temos os nossos Pokémons minimamente com um level aceitável. Vamos até as coordenadas do ginásio. Onde tem os cinco treinadores. Ok. Ah, eu queria pôr o meu Shinx. Shiny. Vou falar em Shiny. Aquilo não digas que é um Shiny. Ou então é um Boss. Aquilo é um Boss. Isto aqui é um Boss. Nessa cora. É um Boss. Tem que ser um Boss. Não é? Continua a subir. Vai. Continua a subir. É um Boss? Não, não é. Bem, mas consigo derrotá-lo aqui muito facilmente com o nosso Tepig. Amber. Tomas. Já coma aí uma embarzada. Já fica aí chamuscado. Mano, não me deixes a dormir. Eu sei que não tens ataques nenhum, jovem vilano. Mas, tipo, não me deixes a dormir, pelo amor da santa. Deixa-me batalhar-te. Batalhar-te. Vai. Aê. Pronto. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Um. Só mais um. 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 Só mais um. 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 Só mais um. Nossa. Já estou a dormir outra vez. Já estou a dormir. Nossa senhora. O que é que foi isso? Graças a Deus. Subimos um nível e meio. Level 12. Perfeito. Já pega aqui nas coisinhas. Já temos aqui material quase que para fazer. Olha. Já está. White wool. Temos então aqui já para fazer uma caminha. Uma camita. Uma camicha. Blitz a level 20. Passou do nada um electrónico assim. What the hell? Tinha que me deixar paralisado. Por que é que me deixaste paralisado? Mano. Não. Não. Isso não se faz. Não. O que é isso? Isso é feio. Burrice. Burrice. O que é aquilo lá embaixo? O que Pokémon é aquilo lá embaixo? Ah é um electrónico outra vez. É outro electrónico? É. É outro electrónico. Eu gosto muito do electrónico pessoal. Eu levo o Lipa Magnetrick. E depois tenho o Mega Magnetrick. Muito louco. Vamos lá. Aqui. Tackles. Tackles Ones. Tackles Ones. Vai Tackles Ones. Isso. Mais um. Só mais um. Já foste. Devemos estar quase no level 12 pessoal. Quase level 12. Eu vou só voltar a curar os meus Pokémons. Porque agora já fiquei sem vida. Vamos só curá-los aqui outra vez. Para... O que é isto? Um Rhyhorn? Oh Rhyhorn. Bruto. Que fixe. Mano. Estou a ver Pokémons que há muito tempo que eu não via no Pixelmon. Tipo. Não sei. Eu acho que no Pixelmon Ultra nunca calhou de eu parar numa savana e andar a passear numa savana. Então nunca cheguei. Nunca mais vi. Tipo um Rhyhorn. Ou Scyther. Ou Shinx. O próprio Blitzel. Ikans level 11. Será que é Ikans de tanto batalhar contra... Crashou. Será que é Ikans de tanto batalhar contra as pessoas... Flying is not enabled. Mano. A Ikans apanhou-me no ar. Eu tenho culpa. Disso. Meu Deus do céu. Mano. A questão é... A Ikans level 11 é porque treinou muito já e conseguiu subir um nível. Olha a Nidoran aqui. A Nidoran está-se bem. Pronto. Vamos lá. Rebentar já aqui. A Nidoran veio querer se meter comigo. Vai levar porrada. Vai levar porrada. Level 8. Vai levar porrada. Vai morrer que se farta. Olha isso. Olha isso. Olha se Nidoran feio-me a morrer. Bem feio. Olha só. Olha só. Vai. 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 Nossa senhora, mano. Tackle. Não. Level 12. Mano. Estamos muito bem. Estamos muito bem. Apesar de eu ter outra vez que ir curar os pokémons. Porque aqui não vale usar qualquerquilo. Não vale usar essas coisas. Agenda. Boa. Que bom. Nossa. Eu tenho que me batalhar. Filho da mãe, mano. Absorbe. Absorbe. Isso. Boa, mano. Espera aí. Espera aí. Onde é que ela anda? Onde é que ela anda? Rhyhorn. Vem cá, Rhyhorn. Não. Ikan's Level 11. Agora estão todas Level 11. Já repararam. Rhyhorn. Está aqui o Rhyhorn. Filho da mãe. Vou te matar já. Mas é que... Por que eu fui com o Tepig? Não era com o Tepig. Vai. Mata. Mata o Tepig. Mata o Tepig. Eu sei que tu vais matar. Mano, eu rebentei com o Tertwig. Vai. Absorbe. Au. Recupera-me a vida toda. Não. Vai. Aguenta. O Tertwig vai conseguir matar o Rhyhorn Level 20, pessoal. Vai conseguir matar o Rhyhorn Level 20, pessoal. Bora. Muita XP. Mano, aguenta. Muita XP. Level 13, mano. E ganhamos Razor Leaf. Razor Leaf. Brutal. Ok. Tropo. Mais um Rhy... Agora tem o Rhyhorn para caraças, mano. Para treinar o nosso Tertwig. Se calhar ainda o conseguimos evoluir neste episódio antes de finalizar. Vai. Vamos curar rápido. 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 Vai. Cura. 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 Espera aí. Vamos já escolher aqui o nosso Tertwig. Vai. Vai. Acho que não vamos para... Acho que não vamos neste episódio. Mano, eu jurava que era um Kangaskanshine do nada. Eu assustei-me todo, mano. Agora. Espera aí, mano. Antes de batalharmos contra essa coisa... Aliás, ele é o quê? Legendary. Legendary vai ter... Quantos? 15 níveis. Não. Vai ter 20 níveis a mais do melhor level que eu tenho, que é 16. Então vai ser level 36. Não vamos conseguir. Vamos ver. Level 36. Exatamente. Razor Leaf. Vou levar uma patada. Vou morrer logo. Exato. Ah, este não vai fazer nada, né? Ele é terra. Quick Attack. Uau! Tirei muita vida. Meu Deus, estou impressionado. Run. Run, 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 run. Run. Vou ter que curar outra vez os Pokémons. Filha da mãe, mano. Este é o único problema de nós não usarmos Poké Hill. Não vale usar Poké Hill nesta série, porque é um torneio, né? Nós temos de conseguir as coisas mesmo na raça. Ah, mas mano. Ah, bem. No jogo nós também tínhamos que fazer isso, né? Tínhamos que andar com muitas porções. Tínhamos que andar com essas coisas todas. Então é meio complicado. Agora o Rhyhorn fez de spawn. Rhyhorn! Nossa Senhora! Nidorina e Icans level 21? Ali a passear? O que é aquilo? Litlio, né? Iá! Litlio! Podemos vir a ter um... Como é que se chama? Será que vale a pena capturá-lo? É de fogo? Deixa andar. Deixa estar. Estou procurando o Rhyhorn. Eu continuo na base, pessoal. Bem, acho que não vamos conseguir evoluí-lo neste episódio, pessoal. Perdemos o Rhyhorn. Já não estou... Growlithe! Brutal! Rhyhorn! Olá, meu amigo, querido Rhyhorn. Filha da mãe. Isso. Vem batalhar contra mim. Third weekzão! Absorb! Não vou usar o Razor Leaf, porque ele vai me tirar a vida. E se ele me tirar a vida, eu posso absorvê-la. Ok? Essa é a parte boa. Absorb! Matamos o Rhyhorn de dois ataques, pessoal. Level 14. Mano, lindo, lindo, lindo. Precisamos de Rhyhorns. Precisamos de Rhyhorns. Cypher! Espera aí. O Cypher nós conseguimos matar com o Tepig. Se calhar... É level muito alto. É level 15, mano. Dá? Dá na boa. Nossa, mandei o próprio... Amber. É, Tepig! Estás muito podre, Tepig! Absorb? Se calhar é melhor dar a Rhyhorn. Só se calhar assim. Não sei. Provavelmente. Espera. Pessoal. Cypher Shiny, mano! Cypher Shiny! Spawnou um fucking Shiny, mano! Aqui! Bem me pareceu que era diferente. Este. Era muito mais colorido. Muito mais forte a cor. Eia! Como é que eu vou capturar isto? Isto não pode fazer despawn. Isto não pode fazer despawn, mano. O Blitzel vai-me ter que ajudar. O Blitzel vai-me ter que ajudar. Blitzel. Safa-te. Shockwave. Aguenta, Blitzel. Pelo amor de Deus. Que saliste as minhas pokébolas. Eu quero um Shiny. Cypher Shiny! Dois. Não! 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 Fica na pokébola! Cruze os dedos e rebentem o botão do like, pessoal! Rebentem o botão do like agora! Mano! 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 Última oportunidade! Rebentem o botão do like! Agora, pessoal! Agora, pessoal! É agora que nós vamos capturá-lo! É agora que nós vamos capturá-lo! É agora que nós vamos... Nossa senhora! Não deu. E se eu fizer assim? Será que... Será que temos hipótese? Já me ia chatear. Certo! Mano, podes? 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 Não podes. Já percebi que não podes. Aí! Aí! Yes! Capturamos um Cypher Shiny! Lindo, mano! Lindo! Que segundo episódio brutal, mano! Eu vou me despedindo já aqui. Olha, Honed! Também nunca, nunca, nunca... Tirei um Honedus! Era muito fixe, mano! Era muito fixe capturar um Honedus! Nem sei de que que ele é! Ele é Steel, né? Provavelmente! O Honedus! Brutal, mano! Passamos de dois Pokémons para cinco e um deles é Shiny! Que lindo, meu! Peraí! Vamos capturar aqui o Honedus! Que se calhar vai valer a pena! Deixa eu ver! Mano, começamos muito bem! Já temos dois Shinies! Lembrando que o Turtwig é Shiny, ok? Não afeta o Teclon! Uh! Tá bem! Não afeta, não afeta! Razor Leaf! Razor Leaf! Ei! Não tira vida nenhuma! Meu Deus do céu! Absorve! 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 Preciso de vida! Não, não vou ter vida! Esquece lá isso! Meu Deus! Este gajo é muito difícil de vencer! Este é difícil, pessoal! Este é difícil! O Tepeg, vai! Tepegzão! Última batalha, mano! Última batalha! Se o deixarmos sem vida, provavelmente eu tento capturar! Ok! É com o Tepeg que nós vamos conseguir! É com o Tepeg que nós vamos conseguir! A fraqueza deste gajo é fogo! Exatamente! Tackle! Agora! Ai, o Tackle não lhe faz dano! Será que tentamos capturar, pessoal? Ronedus! Quais são as evoluções do Ronedus? Já nem me lembro! Deixa eu ver! Ronedus! Deixa eu ver! Ronedus! Vai, site! Abre! Ok, Ronedus! Está a abrir a site! Espera aí! A site! Está a abrir! Ele evolui para a Dolblade em level 35! E depois evolui para a Edge Slash no level nunca! Quanto é a questão? É que ele evolui para a Edge Slash! A Edge Slash é muito louco, mano! Tem duas formas! Ok! Ele tem as suas duas formas dependendo... Ah! Ele pode mudar de forma durante a batalha! Ok! Dependendo do ataque que esteja a usar! É assim! Huh! Ele é Steely Ghost! Ele é Steely Ghost! Mano, eu quero! Eu quero o Ronedus! Eu quero o Ronedus! Para podermos ter um Edge Slash! Vai ser brutal, pessoal! Steely Ghost! Bag! Pokeballs! Pokeball! Pessoal! Última captura do episódio! A Edge Slash! Vamos ter a Edge Slash! Ainda subimos mais um nível no nosso T-Pig! Já estamos com uma equipazinha! Mano! Estamos aí com uma equipazinha relativamente boa! Só nos falta um Pokémon de água que não temos! Ok! O Shinx! O Turtwig! O T-Pig! O Blitzel! O Cytar Shiny! E o Ronedus! E o nosso Turtwig Shiny! Óbvio! Esqueci-me de dizer que o Turtwig é Shiny! No próximo episódio já vai estar Shiny! Ok! Pessoal! Espero que vocês tenham gostado deste episódio! Zasso! Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like! Partilhem o vídeo por todas as vossas redes sociais! Comentem muito que é muito importante! Estou muito contente! Conseguimos um Shiny! Não sei se é relativamente fácil conseguimos Shiny aqui nesta série ou não! Mas... O que é facto é que já temos um Shiny! Temos a caga de conseguir um Shiny! Like, partilhem, comentem! Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Fiquem bem!